Olá, Ser de Luz! Seja muito bem-vindo! Eu tô aqui com o podcast Café com os Anjos, tão feliz e tão grata por te encontrar mais uma vez, tanto pelo YouTube, quem tá vendo, assistindo o podcast pelo YouTube, quanto por quem está ouvindo o podcast aí nas plataformas de podcast. Que bom te ter aqui comigo mais uma vez. É um prazer imenso poder me conectar aqui com você nesse momento que a gente pode sentar, bater um papo, falar sobre situações que ajudam a gente a ter mais entendimento e crescimento. Quanto mais a gente se entende, mais a gente cresce porque a gente consegue ter plena noção de nós mesmos e do porquê de algumas coisas e de como a gente pode então alterar algumas situações na nossa vida. Hoje, atendendo a pedidos, mais uma vez, eu tô vindo aqui falar com vocês um pouquinho sobre a ansiedade. Ai, 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 eu acho que 99,9% das pessoas que me procuram tem também esse problema, né? Essa questão, essa dificuldade de lidar com a ansiedade. Pra falar a verdade pra vocês, gente, eu, antigamente, era uma bomba de ansiedade. Já até comentei um pouquinho sobre isso com vocês antes, mas eu era muito ansiosa. Era horrível, assim, tomava conta mesmo de mim, sabe? A tal ponto que eu não conseguia parar de mexer o corpo, tempo, assim, minhas mãos estavam o tempo inteiro suando, o tempo todo suadas. Era assim, enfim, eu entendo muito bem o que é a ansiedade, porque ela acaba até sendo acompanhada com o tempo de um nervosismo profundo, né? Você fica nervoso, você fica incomodado, você mal consegue respirar, né? A ansiedade dá até aquela falta de ar, assim. Então, eu entendo porque eu tinha muito isso. Fazia parte de mim, assim. É aquela velha história, parece que a gente, com o tempo, acaba aceitando as coisas, né? Aquilo que é ruim, a gente acaba falando, ah, eu sou assim. E pronto, e ponto final. E é aí que mora o grande problema. É você aceitar que você tem que conviver com algo que te incomoda e que te faz mal. E você não tem que conviver, né? A gente tem que parar com esse pensamento aí de automutilação, que a gente adora fazer, né? Com os outros, a gente quer fazer sempre bem, que estejam bem, que esteja tudo maravilhoso. E quando se trata de nós, a gente se força aí em algumas situações na nossa vida que a gente sente, sabe? Que só estão ali trazendo algo de mal, que está incomodando, que é difícil. E a gente não... É mais cômodo a gente não buscar por nada para mudar aquilo, né? Você se acostuma tanto com aquela dor, com aquela dificuldade. Te dá menos trabalho você sofrer do que você tentar fazer alguma coisa para mudar isso, né? E se você parar para pensar, tem muita coisa que a gente faz assim na vida, né? A gente não quer se dar o trabalho de começar uma jornada de transformação daquilo. A gente acaba, como eu falei, você acaba se acostumando com a dificuldade, com a dor. E você simplesmente aceita, quando você não tem nenhuma necessidade de aceitar aquilo, né? Então, eu quero falar com vocês sobre a ansiedade, porque é importante que você entenda que você não precisa ser ansioso, que isso não faz parte de você. A ansiedade é um sentimento puramente humano, né? Ele não tem nada, absolutamente nada, nenhuma relação, nenhuma ligação com o nosso ser espiritual, com a nossa energia, aliás, com a energia tem, mas com a nossa essência, com quem a gente é de verdade, além do corpo físico. Ela é uma experiência puramente humana, por isso que ela é uma experiência que a gente pode, sim, e a gente deve, inclusive, tratar e cuidar, né? Ter atenção para não viver dessa forma, porque não é preciso viver dessa forma, tá? Então, o que, na verdade, que é a ansiedade? A ansiedade, ela causa aquela turbulência, a gente sente aquilo, né? Aquela turbulência interior, assim, parece que tá borbulhando a coisa. Às vezes dá até ânsia, não é? Eu sentia muito. Até vontade de vomitar. Você não vomitava, mas dava até vontade de vomitar. De tanto que eu ri, né? De tão forte que era. Por quê? A primeira coisa que a gente precisa entender. Por que a gente sempre tem esse sentimento, às vezes, até de ânsia, aquele soco no estômago, né? Aquela sensação de dar vontade de vomitar mesmo, de você estar ali enjoado, né? Por quê? Porque um dos lugares que a ansiedade se aloja, né? A energia da ansiedade se aloja na nossa energia, no nosso sistema de chakras, é no chakra do plexo solar, que é ali na região do estômago. E é ali que mora o nosso ego. Então, essa energia, ela tá diretamente ligada ao ego. Então, quando ela tá muito intensa, obviamente que nosso estômago vai ficar desconfortável. Existem outros dois chakras também, que são diretamente afetados pela ansiedade, que é o primeiro chakra, o chakra da raiz, porque lá é que são gerados os medos. Eu já vou falar sobre isso. E também o chakra do terceiro olho, que é a nossa visão, a nossa forma de ver a vida, de ver as coisas. Então, existe um bloqueio, na verdade, que distribui essa energia, o problema da ansiedade. Por que ela vai sempre aumentando? Porque ela tá distribuída por todo o nosso corpo, praticamente. Tanto nos chakras inferiores, quanto nos chakras superiores. Então, quanto mais ela vai se fortificando dentro de nós, mais vai afetando a nossa energia e o nosso bem-estar em várias outras áreas da nossa vida. Por isso que, às vezes, quando você tá muito ansioso, você come demais. Ou por isso que, às vezes, você deixa de comer, você perde completamente o apetite. Normalmente, quando você tá ansioso, você também tá muito confuso. Você também não sabe o que fazer. Você pode ter dores de cabeça constantes. Isso tudo é consequência energética do que tá bloqueando a tua energia e tá fazendo você ser ansioso. Mas o que causa, basicamente, a ansiedade? A ansiedade, ela é simplesmente um medo. A ansiedade é diretamente ligada aos medos. Eu falei, inclusive, sobre isso há pouco tempo lá no meu Instagram. Ela tá diretamente ligada aos nossos medos. Medo do que, Mari? Medo, simplesmente, do futuro. Uma ameaça que o futuro pode te trazer. Medo do que vai acontecer. É assim que ela é gerada. A gente acha que algo vai ser de tal forma, que algo vai acontecer de tal forma, e a ansiedade começa a se distribuir dentro de nós. É uma vivência física mesmo. Uma vivência, porque você sente aquilo no teu corpo. De algo que nem sequer ainda aconteceu, que você nem sabe ainda se vai acontecer, mas você já tá prevenindo, você já tá prevendo que vai acontecer aquilo. É um medo da ameaça do futuro. Do que o futuro pode te trazer. Então, esse que é o problema, porque a gente acaba vivendo constantemente no futuro. Você, quem é muito ansioso, é uma pessoa que tá muito, muito, muito preocupada com o futuro. Com o que vai acontecer. Com o que os outros vão falar. Com o que os outros vão pensar. Se você fizer isso, qual vai ser a reação. Se você fizer aquilo, o que é que vai acontecer. Vou perder, vou ganhar. É essa vivência constante, não na vida presente, mas no futuro. E esse medo do futuro que gera a ansiedade, do que pode acontecer. Porque isso também tá muito relacionado a essa questão, de você também ter muito medo das coisas se repetirem. Já aconteceu com você antes, então você fica com muito medo que volte a acontecer. Isso tudo é sempre ligado ao que vai acontecer, mas pode estar ligado com uma experiência também do passado. Mas o que acontece? A ansiedade, esse medo do futuro, ele vai bloquear a tua energia e vai bloquear, obviamente, o fluxo de energia no teu corpo e na tua vida. Como eu te falei, ela se aloja nesses três chakras. Então, o fluxo em todas as outras áreas da sua vida vai ser afetado. Fluxo de vida, energia. Por que, Mari? Mas por que eu tenho medo do futuro? Por que isso acontece comigo? Por que que eu sou ansioso? Por que que eu estou com medo das coisas? Por que que eu tenho esse medo? Por que que eu tenho essa visão até negativa do futuro? Porque é isso que acontece, você tem uma visão negativa, você quer se preparar pro pior. É isso que tá gerando a ansiedade. Então, o que que... por que, tá? Mais uma vez, é aquela velha história. 99% dos casos, tá? A ansiedade vem, é gerada em nós, na fase adulta e também na fase infantil, por incidentes de infância, tá? Ou, quando é criança, por conta das situações que estão rodeando a vida daquela criança, tá? O que é falado pra ela, a forma com que ela tá sendo criada, o que ela tá tendo de exemplos, inclusive, na vida dela. Porque lembrem-se, a criança não cresce, não aprende por palavra, ela cresce e aprende por exemplos, tá? Lembrem disso, tá? Ou seja, por exemplo, se você foi criado, algumas situações que podem estar trazendo a tua ansiedade hoje. Se você teve uma criação muito rígida, tá? Se você tinha que sempre andar na linha, meio militarismo, lá em casa, sabe? Quando você era muito, assim, aqueles pais muito rígidos que te cobravam demais. Se você era muito cobrado em várias coisas na tua vida. Ou se, às vezes, você até estudou num colégio aí, que foi assim, né? Que era muito rígido. Você vai ter essa geração de ansiedade na fase adulta. Outro. Se você era uma criança que era constantemente ignorada. Que era constantemente deixada de lado. Que não queriam te ouvir. Que não importa o que você pensa. Isso vai te gerar ansiedade na fase adulta. Tá? Se você era de alguma forma... Se você se sentiu na tua infância, de alguma forma, incapaz ou desvalorizado, por exemplo, tá? Em algum momento da tua vida, você, às vezes, tinha... Sei lá, você tinha um desejo de infância e aquilo nunca foi dado ouvido. Ou sempre falavam... Sempre te criticavam. Você nunca fazia nada de bom. Você estava fazendo sempre tudo errado. Isso vai te gerar ansiedade. Se você, por exemplo, uma das causas principais da ansiedade, que está diretamente ligada ao chacra da raiz. O medo com relação ao dinheiro. Ai, meu Deus. Uma das causas principais da ansiedade. É problema com os dinheiros, problemas financeiros. Se você foi uma criança que cresceu ouvindo... Ai, dinheiro não dá em árvore. Eu fui. Eu cresci ouvindo isso. Dinheiro não dá em árvore. Você tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. É muito difícil de ganhar dinheiro. O dinheiro está só nas mãos de quem não precisa. O mundo é injusto e cruel. Sabe? Enfim, qualquer tipo de mentalidade negativa que foi gerada e te ensinada na infância com relação ao dinheiro. Vai fazer com que você tenha muita ansiedade. Inclusive, problemas financeiros na fase adulta. Por conta dessa mentalidade que os pais te ensinaram. Que, claro, é o que eu falo. A gente fica falando isso, né? Da infância. Vocês também têm que entender uma coisa aqui. Gente, não culpem os pais. Eu não estou culpando os pais, pelo amor de Deus. Não é nada disso. Os nossos pais sempre fazem e fizeram, assim como nós fazemos nesse momento para os nossos filhos. Os pais também fizeram por nós o melhor que eles podiam no nível de consciência deles, na realidade que eles estavam vivendo naquela época. E, claro, que eles também se baseiam na forma com que eles foram ensinados, na forma com que eles foram criados. Então, isso vem vindo de trás. Então, não culpem os pais. É aquilo que eu sempre falo. Para de jogar responsabilidade do que você sente, dos seus problemas, nas mãos dos outros. Você tem que se responsabilizar nesse momento da tua vida pelas suas próprias mudanças. Cabe a você fazer algo a respeito daquilo que você está sentindo. Não importa de onde veio, porque veio. O que importa é o que você vai fazer com isso agora. Tá? Então, lembrem disso. Então, se você foi criado dessas formas aí, né? Na tua infância, que o mundo é injusto, que o mundo é cruel. Né? Ai, que é perigoso o tempo inteiro, assim. Aqueles pais também muito extremamente protetores. Sabe? Que você não podia sair de casa, porque os pais tinham medo. Que você, sabe? Enfim, que o mundo é cruel. Cuidado com o ladrão. Cuidado com isso. Cuidado com aquilo. Ao extremo. É óbvio que os pais vão estar sempre falando para a gente ter cuidado. E isso faz parte. Isso é normal. E tem que ser assim. Né? Os pais têm que ser protetores. Mas existem pais que são extremos. Tudo que existe na nossa vida, que é extremista, está desregulado. Tá? Então, se houve um extremismo de proteção também. Vai fazer com que você tenha ansiedade na fase adulta. Porque você vai estar constantemente com medo. Né? Você vai ser inseguro. E é o que eu falei. Mesma coisa com todas essas outras questões. Você vai ter insegurança de não ser bom o suficiente sempre. Você vai ter insegurança com relacionamentos. Se você, por exemplo, foi criado ali numa família que os relacionamentos eram constantemente muito instáveis, com brigas e tudo. Você vai ser um adulto ansioso. Tem chance de ser um adulto ansioso. Porque você também vai ter sempre essa energia dentro de você. Esse medo. Né? Mas também isso é assunto pra outro podcast. Mas isso tudo vai gerando no adulto, na nossa fase adulta, esses medos. Né? Os medos de experiências futuras. Medos de não ser bom. De não conseguir. De não dar certo. De não ter dinheiro. É... Sabe? De que vai ser assaltado. De que vai levar um tiro. De que vai morrer. De que vai cair. De que vai sofrer um acidente. E isso tudo foi, né, enraizado lá atrás. Então, também é importante que vocês tenham consciência até pela forma com que vocês estão criando os filhos. E o que vocês têm falado pros filhos e mostrado pros filhos também. Né? Vocês que estão aqui ouvindo esse podcast significa que vocês já têm um pouquinho mais de consciência. Então, tenham também essa consciência, né, com aquilo que vocês têm dado de exemplo pros filhos de vocês. Tá? Mas, o que acontece? Tá? A gente tem milhões de formas que você pode, na verdade, tá fazendo. Né? Enfim. Várias... Várias formas de acessar a tua ansiedade e curar. Realmente curar. Eu hoje não sou uma pessoa ansiosa. E eu era muito. Jesus do céu. Era mesmo muito. Mas... Hoje eu sou muito tranquila. Muito, gente. Sou sossegada demais, assim. E, claro, não significa que eu não tenho de vez em quando. De vez em quando eu me sinto mais ansiosa. Sabe? Por exemplo, minha mãe veio pra cá em janeiro. E eu, antes dela vir, nas duas semanas antes dela vir, eu tava super ansiosa. Não via a hora dela vir. Mas é uma ansiedade positiva. É uma ansiedade gostosa. É uma ansiedade boa. Não é uma ansiedade que te tira de ti. Sabe? Que te rouba. Né? De você. E também, como eu falei, é claro que se você vai passar por uma situação nova, uma situação desconhecida, é normal você ter uma certa ansiedade, ficar um pouco nervoso, com um pouco de medo. É natural também. Não pense que vocês vão passar a vida inteira assim, assim, sem ser assim. Eu sinto isso. Mas a mesma rapidez com que isso vem, isso se vai, tá? Em mim. Isso não fica alojado. Isso não se espalha, né? Pelo meu corpo, pela minha energia. Isso é uma coisa muito momentânea. E é isso que eu quero que vocês busquem. É isso que eu quero que vocês tenham consciência e entendam que se eu conseguir, vocês também conseguem. Tá? Mas tem que querer. Não adianta, gente. Não adianta achar que a ansiedade vai embora. Não adianta achar que as coisas vão mudar, que a tua energia vai mudar. Se você não tá fazendo nada por isso, tá? Não adianta. Porque não vai mudar, só vai piorar. Tá? Então eu vou falar aqui pra vocês algumas coisas que vocês podem fazer pra ajudar vocês nessa questão. Tá? Mas é pra ter compromisso. Tenham compromisso. De fazer algo a respeito. E entender, enfiar de uma vez por todas na tua cabeça. Que você não precisa ser ansioso. Você não precisa dizer que você é ansioso. Você não precisa aceitar que você é ansioso. Você pode sim transformar essa energia em crescimento e em paz interior. Tá? Então vamos lá. Claro que eu não tenho como fugir. Foi assim que funcionou pra mim. Foi isso que me transformou. Que é o reiki. Tá? Receber reiki. O reiki é 200% efetivo na ansiedade. Claro, não é uma sessão de reiki que vai tirar a tua ansiedade. Tá? Uma sessão de reiki vai te ajudar a ficar um pouquinho mais calmo. Mas problemas de infância, você tem que... O reiki vai mergulhando. Ele vai cavocando lá naquela energia. Até chegar onde tá o bloqueio. Onde o bloqueio foi gerado. Mas é extremamente efetivo. Tá? O reiki é maravilhoso. É o que eu falei. O reiki foi o que... Pra mim foi o que me mudou. O reiki e o outro que eu vou falar aqui pra vocês, que é a meditação. Tá? A comunhão desses dois não tem outra saída. Você vai retornar pra você. Pro teu estado perfeito de ser. Que é não ter ansiedade. Tá? Então, se você quer, esses dois é garantido. Tá? É garantido que as coisas vão começar a mudar aí dentro de ti. E você vai começar a se sentir muito mais conectado com você. Muito mais calmo. Muito mais pé no chão. Por quê? Não, espera. Deixa eu terminar de falar o que você pode fazer antes. Espera. Então, reiki. Meditação. Exercícios de respiração também. Quando você se pegar naquele pico de ansiedade. Você ter consciência de que você está ansioso. E você decidir naquele exato momento fazer algo a respeito. E trabalhar na tua respiração. Porque a respiração ajuda a gente a se acalmar. Porém, a respiração, ela é... Exercícios de respiração são... São muito efetivos quando a ansiedade já bateu. Não na prevenção. Ajuda a prevenir com o tempo. Se você praticar bastante. Mesmo quando não está ansioso. Porque quando você está meditando. Na verdade, você está trabalhando com a tua respiração também. Mas existem exercícios específicos de respiração. Para você usar quando a ansiedade bate. Tá? Fazer a prática do mindfulness. O que também é chamado de atenção plena. O que é isso? É você ter completa atenção no presente. Nas sensações físicas. No cheiro. No que você está vendo. Nas cores. Nas sensações no teu corpo. Em tudo que você está ouvindo. Quando você está comendo. Você prestar atenção nos sabores daquilo que você está comendo. Isso é mindfulness. Isso é uma pessoa que vive presente. Porque como eu falei. O ansioso. Ele vive no futuro. Com medo do futuro. E a nossa. O nosso trabalho. É sempre retornar para o presente. É viver no agora. Tá? Então a prática do mindfulness. Vai começar a alterar também. Esses medos. E essa vivência. No que ainda não aconteceu. Vai trazer você para cá. Tá? Então isso também ajuda a gente. A ter muito mais pé no chão. E clareza. Para que a ansiedade não desenvolva. É maravilhoso. Fazer práticas de mindfulness. Tá? E claro que eu também não tenho como fugir. Que também vai te ajudar lindamente. É o arcanjo Miguel. E o arcanjo Samuel. Tá? Eles podem trabalhar de uma forma linda com você. Para te trazer essa calma. Essa paz. Te ajudar a limpar essa ansiedade. Te ajudar a começar a alinhar a tua energia. Tá? Para quem é conectado com os anjos. Fazer orações. Fazer muita meditação com eles. Com esse foco. Vai começar então. A melhorar e mudar a tua energia. Tá bom? Por que, Mari? Agora vamos falar disso. Porque o que acontece. Quando você se sente mais seguro. Porque essa energia. Quando você começar a trabalhar na tua energia. Com relação a ansiedade. A tua energia vai começar a ser restaurada. Você vai começar a ter mais segurança. Com relação a quem você é. Ao que você deseja. Aonde você está indo. A vida. Ao mundo. Você vai se sentir mais seguro. Tá? Você vai se sentir mais forte. Você vai ter uma visão mais real. Mais realista. Da vida. Das situações. Porque o ansioso. Ele vive numa visão que não é o que está nesse momento. É o que pode acontecer. Então você começa a ter uma visão mais realista. É isso que o reiki vai fazer. Que o reiki vai trabalhar. É isso que a meditação vai estar fazendo na tua energia. Tá? Então a ansiedade vai começar a deixar de tomar conta. Ela vai começar a deixar de ser o motorista. Né? Do teu carro. Você vai começar a ter controle novamente. Tá? Você vai perceber com o tempo. Né? Que não tem necessidade nenhuma de você se preocupar. Antes das coisas terem acontecido. Porque você não tem controle. Não adianta tentar ter controle. Tá? E isso também é uma coisa que gera ansiedade. É você tentar controlar tudo o tempo todo. Que também vem de infância. Né? Em qualquer momento, na verdade, da tua vida. Que você possa ter, de alguma certa forma, perdido o controle de algo. Vai te trazer sempre ansiedade. Porque você vai ter medo de perder o controle de novo. E quando você começa a cura, quando você começa a restaurar a tua energia, a realinhar a tua energia, a trabalhar com os chakras, como eu falei, né? Porque toda doença, gente, coloca isso na cabeça. Toda doença física ou emocional, ela vai ter uma correlação direta com o nosso sistema de chakras. Tá? Pode ser com um chakra, pode ser com dois, pode ser com todos eles. Porém, é o que eu sempre falo, um chakra bloqueado significa que a energia já não está fluindo direito no teu corpo. Então, ele vai também, esse bloqueio vai afetar outras áreas da tua vida nos outros chakras também. Mas, quando você começa a curar, alinhar a tua energia, desbloquear esses chakras, principalmente esses três. Como eu falei, como eles estão distribuídos por todo o corpo, obviamente os chakras adjacentes, os chakras que estão diretamente em seguida daquele que está bloqueado, também vai ser afetado. Por isso que eu falo que a ansiedade acaba sendo levada para toda a área da nossa vida. Mas, quando você começa a trabalhar nisso, fortificar a tua energia, alinhar, curar, claro, como eu falo também, é uma coisa de infância. Você tem que ter paciência e você tem que acreditar e você tem que se entregar para que aquilo vá se transformando. Mas, quando você começa a sentir essa transformação, que ela realmente acontece, quanto mais isso acontece, quanto mais você vai curando e alinhando, desbloqueando, aliviando a ansiedade, mais você vai confiando nas coisas que estão por vir. Mas, você confia no universo, você confia na vida. A confiança é restaurada dentro de você, é restabelecida. E você se sentindo mais confiante, você acaba se permitindo deixar levar. Você se permite, você entende que tem algo ali, que você vai ser levado para o melhor e você confia. E você sabe que as coisas vão se resolver como devem. Você tem uma confiança muito normal, muito natural, que é a confiança é natural. natural, né, do ser, né, do nosso estado perfeito de ser. Mas, é obviamente, como eu falei, pode, Mari, pode ser curado, pode ser transformado? Obviamente que sim. Eu tive essa transformação, eu senti isso na pele. Mas, isso só pode ser transformado, óbvio, se você realmente quiser e se você realmente buscar por isso. Como eu falei, não adianta, não pense que vai acontecer um milagre em você e que as coisas vão mudar de noite por dia, porque não vão, você tem que se dedicar, você tem que buscar por uma saída. Não se conforme com isso, porque isso não faz parte de você. Você pode ser alguém calmo, tranquilo, focado e confiante. Tá? Mas isso só pode ser feito através de transformação da tua energia, de alinhamento da tua energia. Tá? Então, você tem que buscar por isso. Porque senão, como eu falei, não tem como você esperar por causa de algo que você não tá fazendo, né? Então, enfim, mas busque, entenda que a ansiedade pode ser transformada em você, se você quiser. Somente se você quiser. E se você decidir tomar uma atitude. Tá bom? Se você realmente ter o compromisso e se dedicar pra não ser mais assim. Porque, afinal de contas, se você não tá buscando por nada, é porque a tua ansiedade não está, assim, te incomodando tanto. Então, par de reclamar dela. Ok? Tá bom? E, enfim, ser de luz. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje, que tenha te esclarecido aí algumas coisas, te trazido aí uma luzinha na tua mente pra você entender da importância que é você mudar isso em você. Porque quando a gente muda isso, como eu falei, não é só a ansiedade que vai mudar. É o ser como um todo. Todas as áreas da tua vida vão começar a ser alteradas. Porque esse bloqueio, ele tá conectado a todas as áreas da tua vida. Praticamente a todas as áreas da tua vida. Então, tudo vai começar a mudar. Como eu falei, você vai ser mais confiante, você vai saber o que quer, você vai saber tomar decisões, você vai se sentir seguro, você vai ter foco, você vai ser calmo, você vai conseguir dormir, pelo amor de Deus. Porque a ansiedade não deixa a gente nem dormir direito. Então, entenda que esse é o estado perfeito do teu ser. Esse é quem você deve ser, não uma pessoa nervosa e ansiosa. Tá bom? Espero que você tenha gostado. E se tiverem mais sugestões, dúvidas, me mandem, porque eu amo receber as sugestões de vocês pra eu fazer os podcasts. Tá bom? Vocês vão ser sempre ouvidos. É só me seguir lá no Instagram. Tá? Mari Molina Vida Holística. É só me procurar lá. E aqui também, quem tá assistindo no YouTube, lembra de se inscrever, de clicar no sininho pra você ser notificado quando um vídeo vier aqui pro ar. Tá bom? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, por favor. Compartilhem esse episódio com pessoas que vocês saibam que precisam disso. Que precisam dessa consciência com ansiedade e que são muito ansiosas. Tá? Se esse podcast te ajudou de alguma forma, compartilha. Não guarda pra você essa informação porque você pode também ajudar alguém. Tá bom? Fique bem. Que os anjos te abençoem infinitamente. Caminhem do teu lado. Te protejam. Te tragam consciência da importância que você tem na tua vida. E do papel que você tem na mudança da tua vida. Tá bom? Um beijo enorme no teu coração. Se cuida. E a gente se fala no próximo episódio aqui do nosso querido podcast Café com os Anjos. Muito obrigada por me acompanhar. E namastê. Obrigada. Obrigada.